Olá, a Secretaria de Estado de Saúde atualizou os dados relacionados à dengue aqui em Teresópolis. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, já são 239 confirmações em 2024. Desses casos, a maior parte envolve mulheres, 53%. Há ocorrências também envolvendo crianças. Uma criança com idade de um ano, com confirmação para dengue, e três com quatro anos, aí na faixa dos quatro anos de idade. Nós sentamos uma entrevista com a Secretária Municipal de Saúde, Clarissa Guita, para falar sobre as ações da pasta no enfrentamento à dengue aqui em Teresópolis, mas até o final desta tarde não recebemos nenhuma resposta. O contato foi feito através da assessoria de comunicação. De qualquer maneira, anote aí algumas dicas para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite a dengue. Então, diferente da Covid-19, que a gente realmente tinha que se vacinar, tinha que tomar cuidado para não transmitir, que o responsável é o mosquito nesse caso. Então, agora a responsabilidade é para evitar aí a continuidade desse ciclo. Mantenha a caixa d'água fechada, né? Preste atenção se a tampa não deu aquela levantadinha com vento e tudo mais. Deixe ralos limpos e com tela. Mantenha as lixeiras bem tampadas. Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo. Tem gente que coleciona garrafas no quintal, né? Dê aquela olhada nas calhas, né? Porque às vezes a calha pode estar um pouquinho torta, vai ficar com água parada. Mantenha sempre limpa. E também mais uma dica, semanalmente, dê uma olhada aí nos vasos de planta, né? Se não tem água parada, se possível, utilize areia, né? Para evitar aí o terreno, ou melhor, a água propícia para a continuidade do ciclo do Aedes aegypti. Mostramos aqui semana passada uma ação do PROCON no enfrentamento. Nesse momento de escalada da dengue, ele já foi declarado, inclusive, a epidemia no estado do Rio. Tem muito comerciante espertão, né? O PROCON tem percebido essa situação, um grande aumento nos preços de repelente e também no teste para a detecção da doença. O PROCON fez uma pesquisa dos preços dos exames para a detecção do vírus da dengue. É importante os consumidores ficarem alerta aos preços dos repelentes e exames da dengue, fazendo também uma pesquisa na internet, lojas físicas e laboratórios. O PROCON está ajudando, publicando essa pesquisa de exames e está ainda fazendo uma outra pesquisa de preços de repelentes para ajudar o consumidor, que será também utilizado para instruir o procedimento da investigação que apura práticas abusivas na epidemia de dengue. Já tivemos problemas semelhantes no passado, na pandemia de Covid, com aumento abusivo de álcool gel e máscaras e exames. E se o consumidor encontrar algum aumento abusivo ou preço cobrado fora desse parâmetro indicado nas pesquisas, deve denunciar através do número de WhatsApp do PROCON 21 98 104 54 45. Neste domingo, o homem foi preso no bairro de Paineiras, com linha chilena, que é proibido. O flagrante foi realizado por policiais da Quinta UPA, Unidade de Policiamento Ambiental, que fazia patrulhamento no bairro de Paineiras e se deparou com um homem com uma grande quantidade de pipas. Estava com 150 pipas nessa sacola e ao verificarem a mochila, os policiais encontraram 10 carretéis com essa linha chilena, que é proibida. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia e ficou aqui no nosso xadrez até ser levado para presídio na Zona Norte do Rio de Janeiro. Detalhe, gente, não existe irregularidade de solta-pipa, não é proibido, desde que seja uma área aberta, uma área segura. Porém, é proibido usar a linha cortante como a linha chilena, ou ainda tem a linha Indonésia, ou o próprio Serol. Vender, usar e transportar esse tipo de material é crime, apenas de três meses a um ano de prisão. E se o comerciante for flagrado e vendendo essa linha chilena, também vai para a cadeia e pode pagar uma multa de R$ 17 mil. No bairro de São Pedro, no fim de semana, foi preso um homem acusado do crime de violência doméstica. Ele é morador da rua Filioterco, tem 49 anos, e segundo informações passadas à Polícia Militar, que destacou para o local a equipe do setor Alfa, ele havia agredido a sua companheira, uma mulher de 53, porque ela se recusou a ir a um ponto de venda de drogas comprar material entorpecente para ele. Segundo a denúncia, essa não foi a primeira vez que o fato ocorreu. A mulher precisou de atendimento na UPA antes de ser dirigida à delegacia onde o caso foi registrado. Um homem acusado de estuprar a afilhada na Baixada Fluminense tentou se esconder na região serrana, mas acabou preso. Olha, a notícia foi destaque no site da Polícia Civil, foi preso nesta segunda-feira. Esse homem aí, ele é acusado de cometer esse crime em São Gonçalo, a vítima, a menina de 12 anos, e depois que a polícia começou a investigar, ele fugiu para Nova Friburgo, mas foi localizado e levado para o xadrez. Mais uma notícia aqui da Baixada Fluminense e que interessa a Teresópolis. Nesta segunda-feira, novamente, a Polícia Ambiental conseguiu fazer uma grande apreensão. Dessa vez, balões estavam preparados, olha só, para serem soltos aqui em uma comunidade na Baixada Fluminense. E os policiais evitaram, né? Soltar balão é crime, gente, assim como linha chilena, é crime. E o detalhe? Ah, mas o que isso tem a ver com Teresópolis? Só você dar uma puxadinha na memória aí. Esses balões que são soltos aqui na Baixada Fluminense, eles vão ganhando altitude, vão subindo, subindo, e na maioria das vezes, eles acabam caindo onde? Ou no telhado de residência, ou em áreas como o nosso Parque Nacional da Serra dos Orgãos, que aliás já foi destruído aí em grandes áreas, em locais de difícil acesso, por conta desse ato criminoso. Falando ainda de meio ambiente, mas uma notícia boa, aliás, duas seguidas, né? A primeira, olha só o flagrante feito pela Isla Gomes, lá no bairro do Alto, que visita curiosa e preguiçosa. Eu estou aqui no bairro do Alto, na rua Gonçalo de Castro, na pousada Chamonix, e olha o que eu tenho aqui do meu lado, gente, o bicho preguiça. O local aqui recebeu essa visita ilustre duas vezes em menos de uma semana. Eu conversei com uma das pessoas que trabalha aqui no local sobre esse assunto. Então, a gente, tanto na primeira quanto agora, a gente recebeu ela super bem, tratou ela bem, deixou ela à vontade. A primeira vez o Marinho, que trabalha com a gente aqui na pousada, ele manejou ela super bem e levou ela de volta para uma árvore aqui na mata que tem aqui em cima, que é encostada na pousada praticamente, até por isso que ela pôde retornar para cá, porque é um local bem próximo. Então, dessa vez, agora a gente vai deixá-la bem à vontade, porque ela está no próprio habitat dela ainda, e ela vai seguir seu rumo. A gente se sente muito lisonjeado por ter a presença desses animaizinhos aqui. É um privilégio que a gente tem, morando em Teresópolis, de poder ter isso diariamente, poder ter esse contato diretamente com a natureza. E sempre que a gente puder, a gente preserva, cuida e fica muito feliz. As preguiças são animais inofensivos que se caracterizam por realizarem movimentos lentos e possuírem hábito arbóreo. Esses animais são chamados de folívoros, uma vez que se alimentam basicamente de folhas. Mas vale salientar que algumas espécies também se alimentam de frutos e flores. Eles são animais sedentários e possuem uma taxa metabólica baixa. Ou seja, esses bichinhos podem levar semanas para digerir algo que outro animal faria em questão de horas. Além disso, as preguiças dormem de 10 a 20 horas por dia, fazendo jus ao nome, não é mesmo? E vale ressaltar que aqui esse animalzinho está em um ambiente seguro, em um local que ela já conhece, aqui do lado da mata, que é um fragmento do Parque Nacional Serra dos Órgãos. Mas caso você veja um animal silvestre em perigo, é importante ligar para o 193, o Corpo de Bombeiros. E do alto vamos para a localidade de Santa Rita, no segundo distrito do nosso município, onde foi realizada a oitava edição do projeto Vem Passar em Ar nas Montanhas de Teresópolis. Com aproximadamente 350 espécies de aves catalogadas, Teresópolis é um lugar privilegiado para observá-las e fotografá-las. Em um município cercado de unidades de conservação ambiental e fragmentos florestais, elas podem ser vistas em todos os cantos. Mas para realmente enxergá-las é preciso ficar atento. E quando se fala dos parques, um deles alcançou o impressionante número de 334 espécies catalogadas. Fazendo que interessados na prática de birdwatching passassem a procurar cada vez mais o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que tem investido nessa atividade como forma de estimular a conservação ambiental e valorização das localidades onde ele está inserido. No último sábado, quase 30 pessoas foram guiadas por biólogos do parque na sede Santa Rita, no segundo distrito, onde a riqueza da ave fauna é um espetáculo à parte. Hoje a gente está aqui comemorando o nosso oitavo Vem Passariar nas Montanhas de Teresópolis. Esse é um evento que a gente procura estimular que as pessoas, moradores ou não de Teresópolis, venham aqui ao nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis observar a nossa riqueza de aves. E isso é importante por quê? Porque além da gente fomentar esse tipo de turismo na unidade de conservação, a gente também tem um retorno para o parque, os registros que essas pessoas fazem, e também para o entorno da unidade de conservação, que é uma relação que a gente vem estimulando para que a gente tenha ainda mais um contato com a sociedade que está fora do parque. Desde o nosso primeiro Vem Passariar, no ano passado, a gente veio percebendo que cada vez mais pessoas estão vindo participar, inclusive de outras cidades. Hoje, por exemplo, a gente teve mais gente do município do Rio de Janeiro do que da própria cidade de Teresópolis. E isso vem, acho que, junto da divulgação, do compartilhamento, de como o nosso passariado vem dando resultado também. Além de catalogar, realizar pesquisas e publicações de livros relacionados ao tema, o Parque Montanhas tem investido em estrutura para atrair cada vez mais pássaros e, consequentemente, pessoas interessadas em conhecê-los e ajudar na sua conservação. Na sede Santa Rita, foi criado um bonito espelho d'água para as aves com hábito aquático, uma torre para observação na altura da copa das árvores e farta sinalização com informações sobre espécies mais comuns naquele ambiente. Sem esquecer que há duas trilhas com nomes de pássaros, a Jacu e a Tangará, justamente pela presença frequente das duas. Na passarinhada do último sábado, diversas delas puderam ser fotografadas ou simplesmente admiradas pelos visitantes. Hoje a gente divide o roteiro aqui de Santa Rita em duas partes. O primeiro a gente vai no Brejo, que é uma área alagada, bem importante para a região, porque justamente é onde algumas espécies migratórias usam para se alimentar, para descansar. Então, nessa primeira fase, a gente conseguiu ver a tesoura do Brejo, conseguimos ver o Gavião Caboclo, o Garibaldi. Infelizmente, a Narceja não apareceu hoje, mas ela estava ali ontem. Japacanim, tesourinho, algumas dessas espécies de Brejo. Depois, dentro da sede do parque, a gente teve um show de um casal de beija-flor rajado. Depois a gente escutou Choca do Mato, Pica-Pau de Cabeça Amarela, Pica-Pau Dourado, Limpa Folha de Testa Baia, Juruva, enfim, por aí vai. Surucuada é um show também que é uma espécie bem colorida, bonita, que a gente conseguiu ver da nossa torre de observação. Enfim, foram inúmeras espécies hoje para a nossa lista. Depois de aproximadamente quatro horas de atividade, os visitantes passaram para a segunda etapa do projeto, conhecer uma das propriedades rurais que também investe em observação de aves e oferece almoço rural na região de Santa Rita, o sítio Saíra Azul. Nessa nova gestão do parque, eles realmente se preocuparam em se aproximar dos produtores, das pessoas que moram no entorno, né? E quem abriu as portas para eles, sem receio, acabou tendo muitos benefícios com isso. Por exemplo, esse programa Passarinha é um deles. Nós fomos a primeira propriedade inscrita no programa e a gente já conseguiu receber várias pessoas aqui através desse programa. A gente oferece hospedagem, almoço rural, o day use, o dia de observação de aves aqui com guiamento. E a gente já trouxe pessoas aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra e várias aqui do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente. Então, isso é muito bacana. Como que essas pessoas conheceram aqui a nossa propriedade? Através do programa do parque. Então, esse programa foi sensacional e eu posso mencionar também, assim, cursos. Nós agora ganhamos um observatório. Se a gente tem qualquer risco de incêndio aqui, imediatamente a gente conecta o parque e a gente tem o apoio deles. Então, eles fazem pesquisa aqui dentro para descobrir, assim, qual é o que a gente tem aqui de biodiversidade, né? E isso está sendo muito rico, é um aprendizado. E, assim, valorizo demais o trabalho dessa turma aí nova, esses biólogos que estão super interessados em dar apoio para a gente. O próximo passar em ar deve ser realizado no final do mês de março. A informação agora é da área da educação, né? Últimos dias aí das matrículas nas creches e escolas aí do município. Os CMEs, né? Crestes e CMEs do município, né? Quem entrou naquela lista divulgada semana passada, tem até o próximo dia 29, quinta-feira, para se dirigir à unidade para onde a criança foi direcionada e efetuar a matrícula, né? Qualquer dúvida, acesse aí o site da Secretaria de Educação, educação.teresópolis.rj.gov.br ou, se tiver dúvida, vá à escola lá antes da quinta-feira, saber qual documento, se está faltando alguma coisa, para não perder aí a sua vaga. Uma jovem teresopolitana foi destaque no fim de semana no vôlei e jogando pelo time do Fluminense. Está aí o material, divulgação, né? Participou de um torneio de vôleibol infantil. Essa aí é a pequena Mariana Machado, de 11 anos, né? Campeã de destaque pelo Fluminense nesse torneio realizado no Rio de Janeiro, no sábado. A Mary, como é conhecida, pratica vôleibol desde os 7 anos de idade no Complexo Desportivo Marra, aqui em Teresópolis, né? E, atualmente, defende aí as cores do tricolor carioca. A chamada agora, a chamada agora é para quem gosta de cantar, né? O coral municipal com inscrições abertas, né? Abertas, né? Seleção aí para os novos coralistas. Olha só, inscrição de 4 a 7 de março, de 8 da manhã às 18 horas. As audições serão realizadas no dia 14 às 7 da noite. Só precisa ter mais de 18 anos. Não é exigido aí nenhuma formação na área musical. Gosta de cantar? Acha que é? Tem futuro? Procure lá o Centro Cultural Bernardo Monte Verde, na Avenida Oliveira Botelho, no bairro do Alto. Ou esse telefonezinho, ó. Tem um telefone bem aí perto da barrinha. Faça a foto aí, não tem como anotar. Faça a foto do telefone. Entre em contato para saber mais um pouquinho sobre essa inscrição para o coral municipal. Fechando o boletim informativo com três ocorrências aí em estradas da região realizadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Primeiro, olha só, carro roubado. A PRF no fim de semana recuperou dois carros roubados aí. Os dois foram parados aí, os motoristas, em operações na BR-116. Primeiro, esse aí de cor vermelha, corvinho trafegava aí pela BR-116. E detalhe, o homem alegou que ele tinha pago o carro, né? Mais 50 mil reais. Só que o carro custa o dobro disso, né? E o carro era roubado, né? E vendeu e disse que não sabia. No outro carro aí também, a PRF suspeitou, verificou mais um carro roubado. Ele alegou que havia comprado na internet, né? Depois que aperta, ninguém sabe. No terceiro caso, o carro é clonado, né? Ou seja, é um carro roubado que ganhou uma placa de outro carro. Esse aí foi parado já um pouquinho mais distante, em Barra Mansa, mas ainda na BR-116. Mesma situação. O homem de 28 anos disse que tinha comprado recentemente, mas não apresentou sequer em documentação nada da transação. Ou seja, terminou na delegacia. A última informação, uma arma de fogo apreendida aí, arma e munições, com um motoqueiro aí que trafegava na BR-116, aqui na Baixada Fluminense, foi parada na operação da PRF. Disse que tinha porte de arma, mas foram lá verificar, tudo vencido, tudo muito fora da norma atual. Terminou na delegacia. Esse foi mais um boletim informativo, direto da redação do Diário Estereosópolis e da Diário TV. Qualquer novidade e atualização antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias aqui da casa, vê rapidamente nas redes sociais Facebook e Instagram e detalhadamente no nosso site, que é o netdiario.com.br. Quem está aí assistindo pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!